Oi galera, tudo bem por aí? Bora de informação do Atlético nesta quinta-feira, mas antes deixa eu pedir para vocês curtirem esse vídeo, compartilhem e espalhem aquele sininho de alerta especial para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações e bora se inscrever aqui no canal porque tem muita informação do furacão. Uma quinta-feira de muito trabalho no CT do Caju, o técnico Felipão no período da manhã realizou mais uma atividade visando o compromisso diante da equipe do Peixe. Contra o Santos na próxima terça-feira, 9 da noite, na Vila Belmiro, o Atlético vai tentar voltar a vencer dentro desse campeonato brasileiro. A gente já falou aqui, tem a volta de Vitinho e de Bento, a suspensão de Pedrinho e um Atlético que terá alterações. E vamos ver se o Felipão vai dar um respiro para alguém, por exemplo, né? Fernandinho deve voltar ao time, ele foi preservado do jogo diante da equipe do Cuiabá e como teve aí nove dias, serão nove dias entre um jogo e outro, é um elenco um pouquinho mais descansado. Elenco rubro negro que amanhã pela manhã volta a trabalhar e segue a preparação para esse compromisso diante da equipe do Peixe. Por falar em elenco, por falar em jogador, deixa eu mostrar para vocês aqui uma imagem que a gente resgatou hoje de uma rede social do Marcelo Cirino, que passou por uma cirurgia no joelho no mês de agosto e fez esse registro aí, ó, da recuperação dele. Serão longos meses de tratamento em razão da cirurgia no joelho e olha, o Cirino tá se dedicando demais a esse tratamento no CT do Caju. Vamos conferir uma parte, né, desse tratamento do jogador. Bora, 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 bora. Para não. Vamos, vamos. Quinze segundinhos agora. Acelera aí até o final. Agora que tá indo bem, agora que tá indo bem. Vamos, 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 vamos. Não deixa cair, 5 segundos Vamos, 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 acelera, acelera, adeus Aí portanto, imagens do Marcelo Cirino O jogador que passou por essa cirurgia no joelho no mês de agosto Infelizmente, aquela lesão um pouco mais grave Rompeu o ligamento cruzado do joelho e está em tratamento A expectativa é que volte lá no começo de 2023 a vestir a camisa atleticana Por falar em tratamento, quem também está evoluindo É o zagueiro Pedro Henrique Que acabou sofrendo um corte no tornozelo Um pisão no jogo contra o Cuiabá Até muitos se imaginavam e se preocupavam com a torção no tornozelo Mas o que realmente preocupou mesmo foi o corte 10 pontos, o atleta inclusive teve quase o tendão atingido nesse lance do jogo E ele está se recuperando, vamos ver, né? Dificilmente deve ter condições de jogo para ter Se até não tem que adiantar uma situação dessa Que o atleta acabou passando Quanto mais tempo tiver para tratar e para ficar 100% melhor, né? E por falar em tratar e por falar em tratamento e um bem estar Posso dizer para vocês uma notícia muito boa aqui, viu? O presidente Mário Celso Petralha teve a alta do hospital Em que estava internado em São Paulo e já está em casa Que estão aí de dois dias Tudo bem com o presidente Que já está inclusive na ativa, está de repouso em casa Mas já está trabalhando em casa sim Então tudo bem com o presidente Mário Celso Petralha Que já está em Curitiba novamente Beleza, gente? Obrigada pela companhia de vocês por aqui Hoje o boletim foi um pouquinho maior porque tinha mais informações do Furacão, né? Bora curtir esse vídeo? Compatilhem, espalhem Sininho de alerta para quando tiver vídeo novo vocês receberem as notificações E bora se inscrever aqui no canal que tem muita informação do Furacão Junto com a KTO, se essa lá KTO.com, tem cupom Monique Vilela 20% de desconto para vocês Plastilite Tubos e Conexões, nossa parceira por aqui também Bana Pneus, aniversário da Bana Quem ganha o presente são vocês 33% de desconto Cada semana Uma promoção especial para vocês E se falar que viu aqui no canal Também tem promoção especial para vocês Na loja Serra Verde Express, Furacão Maquinista Só de olho em vocês Ele vai comigo para Guayaquil no Equador Final da Libertadores Barigui Parque Hotel Para se hospedar com qualidade e economia É no Barigui Parque Hotel E Luciano Santos, nosso corretor de imóveis Em Itapema E Balneário Camboriú Valeu gente, eu volto a qualquer momento Aqui no canal Tchau